Na prisão, pula e sai no chão Bolsonaro na prisão, não é o povo Olha, olha, olha Vamos mostrar para o Bolsonaro Que a questão da galera Não aguenta mais a opressão A gente vai derrubar esse governo E vai derrubar esse governo Olha o cara de som Olha o cara de som Ele não está aqui ali Ele está chegando o governo No começo da caminhada Obrigada pessoal Pela compreensão Precisamos de um carro em som Pronto, a base ferrou Olha o poder, tem que baixar E então o trabalhador ainda Dá para passar a gente Abre a hora do carro de som passar A hora do carro de som passar Eu quero que vamos passar o som Eu quero que vamos passar o som E aí